Esse aqui é o novo Galaxy Z Flip 6, o celular dobrável mais compacto e estiloso da Samsung. Ele recebeu upgrades interessantes em relação ao Z Flip 5, tá mais bonito, com câmeras melhores e cheio de recursos de inteligência artificial. O interessante desse tipo de aparelho é que você consegue fazer bastante coisa com ele fechado, aqui pela tela externa, como ver seu calendário, suas informações de saúde, responder mensagens e, principalmente, tirar selfies. E quando você tira uma selfie com ele assim fechado, na verdade tá usando as melhores câmeras do aparelho, que são as traseiras, então as fotos e vídeos vão ficar com muito mais qualidade. A câmera principal tem 50 megapixels e a outra é uma ultra-angular de 12 megapixels, pra aparecer mais coisas na cena. E por dentro a gente encontra recursos divertidos de inteligência artificial generativa, como o esboço pra imagem, que te deixa incluir novos elementos nas suas fotos. É só rabiscar o que você quiser, meio de qualquer jeito mesmo, com o dedo, que a Yaa vai colocar ele na cena de maneira bem realista. Já o Estúdio Retrato transforma você em um personagem. Dá pra escolher entre 4 estilos, jibi, desenho 3D, aquarela ou esboço. Já o Interprete é um recurso bem útil pra viagens ou palestras em outros idiomas, porque ele faz tradução das vozes em tempo real. Olá, tudo bem? E aí, curtiu o Galaxy Z Flip 6? Compra pelo link do UAU que tem desconto! UAU E aí, curtiu o Galaxy Z Flip 6? E aí, curtiu o Galaxy Z Flip 6?